Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos nessa série de vídeos tutoriais sobre o uso do Moodle pelo estudante. Eu sou o professor Elton Malta Nascimento do Instituto de Física e vou montar aqui uma série de vídeos para ajudar vocês que estão com dificuldades no uso dessa ferramenta durante esse período de aulas online na UFAO. Antes de mostrar de fato a plataforma para vocês, eu acho importante uma breve introdução, porque isso às vezes gera confusão na cabeça de algumas pessoas, que é com relação ao papel dessas plataformas numa educação híbrida ou no ensino à distância. É o seguinte, quando a gente trabalha com educação híbrida ou com ensino à distância, com ensino mediado por tecnologias, é muito comum que a gente separe o conteúdo em duas partes. atividades. Uma delas a gente chama de atividades síncronas, atividades síncronas, que são todas as atividades que são realizadas de maneira síncrona com o professor e a turma, quer dizer, todos juntos ao mesmo tempo ali em uma sala virtual fazendo uma determinada atividade, que é muito comum fazer aulas síncronas, por exemplo, onde o professor marca um horário em um ambiente virtual, em uma sala de web conferência no Google Meet, por exemplo, e reúne todos e ali existe um momento síncrono. Então é muito comum usar parte da carga horária para atividades síncronas. E uma outra parte do curso, ele é em formato assíncrono, né? O próprio nome está dizendo, A vem de negação, portanto, é uma atividade que não acontece no momento de encontro entre alunos e professores. A atividade assíncrona, ela é realizada no momento em que o aluno tem o tempo para fazê-la. Ele escolhe o momento que ele quer fazer e ele faz durante um período lá que for pré-determinado pelo professor. E é nessa hora que entra o Moodle, que entra o ambiente virtual de aprendizagem. Na verdade, o Moodle é um tipo de ambiente virtual de aprendizagem. Existem vários, né? Os mais comuns é o Google Sala de Ala ou o Google Classroom, como alguns conhecem. O Microsoft Teams, que é também muito usado hoje em dia. E o Moodle. O Moodle é um outro exemplo. O siga A, por exemplo, da pós-graduação, é um tipo de ambiente virtual de aprendizagem, ou AVA, né? Muito comum se ver essa sigla, AVA. Então, o AVA é o local que é usado para agregar, para poder planejar essas atividades assíncronas. É um local virtual, um local na internet, que o professor usa para juntar todas as informações, para passar mensagem, passar informações, agendar horários de encontros síncronos. Então, assim, muita gente confunde o AVA com a sala de web conferência. São coisas diferentes. O Moodle é um tipo de AVA. AVA, ele não é usado para fazer encontros síncronos. Para fazer encontros síncronos, se usa um ambiente de web conferência, como o Google Meet, ou o ambiente de web conferência da RNP, ou o Zoom, né? O que normalmente se faz é disponibilizar o link para acessar essas salas virtuais através do Moodle. Então, assim, o Moodle é um tipo de AVA. O professor, ele vai escolher o AVA que for melhor para ele, que ele achar mais fácil de usar. O professor pode, inclusive, não usar nenhum ambiente virtual de aprendizagem. É um pouco difícil para trabalhar sem um AVA, mas é possível. Você se comunicar apenas por e-mail, marcar os encontros síncronos apenas por e-mail, ou por grupo de WhatsApp. Certo? Então, não é obrigatório usar um ambiente virtual de aprendizagem, mas é muito recomendável. Porque facilita bastante o acompanhamento. E eu vou falar um pouco sobre o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem que é gratuito. E que o UFA hospeda uma versão nos seus servidores. E lá no Moodle, o professor, além de poder entrar em contato com os alunos, mandar mensagem, e os alunos também mandarem mensagem para o professor, lá ele pode disponibilizar todo o material do curso, os arquivos. Ele pode marcar os encontros virtuais, ele pode disponibilizar o link para os encontros virtuais. Ele pode fazer atividades assíncronas. O Moodle tem uma infinidade de recursos para atividades assíncronas, que eu vou falar para vocês. Alguns, como, por exemplo, criar fóruns de discussão, criar tarefas para serem entregues, criar um link para a criação de questionários, é possível criar base de dados. Existe uma quantidade realmente muito grande de recursos. Cada Ava tem os seus recursos. O Google Sala de Aula tem os dele, o Microsoft Teams tem um dele, o Ciga A tem os deles. Por isso, cada um tem os seus recursos. E essas atividades ficam todas lá no Ava, todas lá no Moodle. Então, o estudante precisa acessar o Moodle para ter contato com essas atividades. Então, o Moodle é isso, gente. É um ambiente virtual de aprendizagem, onde o professor agrega todo o conteúdo da disciplina lá, inclusive os links para os encontros síncronos, caso tenha. Certo? Então, é isso. Espero ter começado a discussão com essa introdução, né? Para que vocês não entrem no Moodle sem saber o que é aquilo. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.